Fala galera do blog do tio Bob, e aí como é que vocês estão? Bom, mais uma sexta-feira aí pra vocês. Primeiramente, queria pedir desculpa pra vocês por semana passada não ter postado nenhum vídeo. Infelizmente, minha avó, 90 anos, sofreu, se eu não me engano, acho que foi de segunda pra terça-feira, ou de domingo pra segunda, não lembro, acho que foi de segunda pra terça-feira, ela sofreu um, como que fala, um princípio de AVC e um derrame leve. Aí foi a semana inteira de correria, de hospital, vai, vem, a família inteira, não consegui gravar pra vocês. Graças a Deus ela já tá bem, tá em casa, tá se recuperando, então tô aqui mais uma semana pra vocês, beleza? Bom, vamos lá, o que eu vou falar aqui pra vocês hoje? Um produto que já chegou faz um tempinho aí na loja do tio Bob, mas que muita gente anda perguntando aí se é bom, qual que é, pra saber qual que é que são os fumos à base de pedra da marca Fantasy, certo? Vou mostrar pra vocês aqui a embalagem, a minha tá uma porcaria, não sei se vocês vão conseguir ver, porque já vou falar pra vocês, bom, tá aqui ó, Fantasy, certo? Eu vou gravar hoje do sabor chocolate, tá, tá, eu falei que tá ruim porque vazou o melaço, isso é a primeira coisa que eu vou falar desse fumo aqui. O potinho é uma merda, não tem nem comparação tanto quanto do Chiaso, quanto o Easter, tá? Ele não é bom, ele vaza mesmo, se vocês repararem, não sei se vai dar pra ver. Aí enfim, ó, ele tá todo melado aqui, ó, certo? Ele vaza mesmo, se você levar ele numa mochila e tal, você tem que tomar cuidado porque ele vai vazar, tá? Então esse aqui é o chocolate. Vamos lá, vou falar pra vocês do cheiro dele. Olha, o cheiro é bom, tá, o cheiro já... Já agradou. Ele não tem um cheiro assim de chocolate puro. Ele tem... Como se fosse assim um chocolate meio que com licor. Assim, um licor de chocolate, ou aqueles bombons de chocolate que vem com licor dentro. Mas é bem gostoso. Mas é basicamente isso, parece um bombom de chocolate com licor. Bom, vou montar aqui pra vocês, pra falar qual que é. Ó, já tá pingando aqui, de tanto que vaza. Deixa eu abaixar a câmera aqui. Aqui. Bom, vamos lá. Vou montar no Dukan, certo? Vamos lá. Mesma coisa do Easter, ó. Virou, chacoalhou, pra molhar as pedras. Tá zero. Vamos lá. Aqui tá as pedras, ó. Lembrando, ela, na minha opinião, ela é um pouco maior que as pedras da Easter, tá? Ela é mais... As pedras são mais parecidas com o Chiazo. O melaço é igual ao Easter. Ela é bem melada, ela é bem molhada, ó. Dá pra ver, ó. Aqui dentro, ó. Lá no fundo. Não sei se vai dar pra ver, ó. Lá no fundo. Mas, ela é bem molhada mesmo. Tá bem mais molhada que o Chiazo. É... Se compara com o Easter na questão de... Do melaço. Mas, o tamanho das pedras é um pouco maior. É mais parecido com o Chiazo. Tá? Vou colocar aqui, então. Tá bom. Vou dar uma acertada aqui. Certo? Lembrando que... O Chiazo vem num potinho de 100 gramas. Easter é de 200. E esse daqui, ó. Não vai dar pra ver, mas enfim. Também é de 100 gramas. Tá? Vamos lá. Vou colocar o alumínio aqui. Nossa, melecou tudo aqui. Vamos lá. Colocou o alumínio. Vamos lá. Esticou bem. Pra não pegar nas pedras. Passou o dedo aqui. Tá zero. Furar aqui. Como eu sempre falo em review de fulmos de pedra. Não precisa furar até o fim. Porque já tem os espaços entre as pedras. É sempre bom lembrar. Certo? Só fazer, então, vários furos pelo Roche. Que já tá zero. Não precisa se preocupar em fazer espaço entre ele pra passar o calor. Lembrando que, na minha opinião, quando eu fumava Chiazo, eu gostava de, depois de colocar as pedras no Roche, derramar o caldinho pelo Roche. Com Easter e com Fantasy, até agora eu senti que não precisa. Certo? É a primeira vez que eu vou fumar esse chocolate aqui. Já experimentei de cappuccino, mas não vou falar agora. Quem sabe é uma outra review aí. Mas, enfim. É isso aqui. Tá montado. Deixa eu levantar aqui. É isso aí, então. Tá montado aqui. Certo? Então eu vou acender os carvões aqui. Vou voltar fumando e falar pra vocês do gosto da fumaça. Beleza? Até daqui a pouco, galera. Valeu. Abraço. Salve, galera. Bom, voltei aqui pra vocês, então. Fumando a... Deixa eu pegar aqui. Fantasy chocolate. Certo? Fumo de pedras aqui. Bom, vamos lá. Vamos falar as considerações dele aqui. Primeiro, tô fumando no meu KM. Horus charief. Fúnel do Kahn. Brazuca rose. Certo? Água, temperatura, ambiente. Eba difusa. Tá? Bom, vamos lá. Vamos mostrar pra vocês a fumaça dele primeiro. T не stagesal. T בע São. Tchau. 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 Bom A fumaça Eu acho que ela assim Ela é um pouco melhor Até que a da Shiazo Mais ou menos o mesmo nível da Shiazo Um pouquinho melhor Mas minha opinião Nem comparação com a da Easter Pra mim a Easter é muito melhor Muito mais fumaça Essa daqui sai um pouco menos E ela também é um pouco mais Assim, menos densa Eu vou puxar mais uma vez aqui Pra vocês repararem como é rápido Que ela desaparece, como ela é fina Pronto, sumiu Ela é muito fina Fumos de pedra Já tem o costume de a fumaça Ser menos densa que os fumos de tabaco Mas Mesmo assim A Easter ainda é um pouco mais densa Que a fantasy Tá? Vamos lá Vamos pro gosto Eu, como eu falei Eu já experimentei de caputino Mas não vou falar Agora aqui nessa review Fica pra uma próxima oportunidade Vamos falar desse daqui Bom O gosto de chocolate Desse fumo Ele não é um gosto ruim Ele é gostoso Mas ele é muito, muito, muito fraco Praticamente não sente gosto Quando você fuma Parece que você tá Soltando fumaça Assim Você puxa e solta Puxa e solta Sem gosto Você tá fumando pela fumaça Não pelo gosto Assim Praticamente gosto de nada Diferente Da Easter Que pra mim Apesar da curta duração Assim De no máximo Meia hora 35 minutos Apesar de ser Pouco assim O prazo Ela tem um gosto Assim Muito saboroso É muito gostoso Essa daqui não Sim A duração é Mais ou menos A mesma coisa Por ser de pedra Assim Meia hora 40 minutos Mas o gosto Pelo menos dessa De chocolate Ele é muito fraco Praticamente Não sente Se na hora Que solta Vem um pouquinho Do gosto do chocolate Assim Mas muito pouco Muito pouco mesmo Quase nada Praticamente nada Sabe-se É como eu falei O pouco que você sente Ele é gostosinho Mas Praticamente Não sente É Soltar a fumaça Por soltar Sem gosto nenhum Quando lançaram Esses fumos Fantasy Se eu não me engano Acho que foi do Lauro Lauro Duarte Do blog do Arguile Eu ouvi um comentário Dele no Facebook Falando que O Fantasy de menta Era mais gostoso Que esta Não experimentei ainda Mas pra mim Infelizmente O de chocolate Me decepcionou Não Não gostei Não Assim Pra quem gosta De só soltar a fumaça É gostoso Agora Pra quem gosta De gosto Assim De sabor presente Não vale a pena Sabe Não gostei Não é um fumo Que eu vou comprar De novo Pra mim Se eu quiser Fumo de pedra É easter E ponto Mais nada Chiaso Assim Tem um gostinho Mas também Pra mim Se for pra ter fumo de pedra Tem que ser easter Não De verdade Não gostei Desse fumo da fantasy Tá Quem quiser experimentar Quem quiser experimentar Esse fumo Mantém Todas as características De um fumo de pedra É leve Não dá tontura Não dá enjoo Não pega na garganta Assim Pra quem não gosta De coisa pesada Que nem um tangios Uma coisa assim Vale a pena Mas Não Não é muito saboroso Não Sei lá Alguém Se alguém tiver Uma opinião Diferente Achar alguma outra coisa Eu peço pra que comente Aqui no vídeo Não concordo com você Eu achei gostoso Eu achei saboroso Porque cada um tem a sua opinião Pra mim Não gostei muito Eu Particularmente Quase não sinto sabor de nada Então Pra mim É isso Eu deixar uma nota 6 Aí é muito Certo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Daí essa semana Não foi Uma review Que eu falei Bem de um produto Mas Quem quiser experimentar Aí tá válido Tá venda no Tio Bob Se puderem Até eu peço Pra experimentarem Pra ver aí Se vai ter Opiniões Diferentes Tá certo Bom é isso aí Apesar de não ter gostado Muito desse filme Espero que vocês tenham gostado Da review Novamente Peço desculpa Por semana passada Por não ter gravado Mas Agora Semana que vem Tamo aí de novo Só lembrando Eu tô usando Hoje aqui Carvão Cocobus Peraí Aqui Cocobus Da Starbus Aqui ó Certo Comprei no Vucachicha E Nas próximas semanas Vai ter review Certo É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Por favor Comentem Compartilhem Curtam Certo Beleza Então Até semana que vem Até sexta-feira que vem Um abraço